oi é meninos e meninas tudo bem por aí carnaval chegando vamos fazer um penteado para pular peguei uma faixa de cabelo que da frente puxei no rabinho de cavalo não muito aqui em cima peguei ele mais na mesma linha aqui bem justo não é o elástico folgado está bem justo aqui eu vou fazer um buraquinho no meio coloco os dois dedos se você não tiver aquele puxador você pode fazer assim e vou puxar o rabinho de cavalo aqui por cima pra sair em cima apertar mais desse rabinho vou separar uma parte aqui de cima e o restinho aqui esse resto de cabelo eu vou desfiar depois aqui de desfiar do nosso cabelo eu vou trazer a outra mecha que eu separei a primeira e aqui ó eu vou pegar todo o rabinho com o desfiado e tudo eu vou apertar e puxar pra cima e dá uma limpada no penteado passa um spray e assim fica pronto o nosso penteado de carnaval carnaval com coroa de flores você pode usar qualquer coroa ou sem nada também e aí